Vamos chamar o William Raveli Martins, ele que é presidente da Academia de Letras de Rondônia e vice-presidente da Associação Cultural Rio Madeira, que sempre traz boas matérias e boas sugestões. É com você, William. A fé comércio tem um histórico de estar sempre à frente das instituições governamentais. Ontem, por exemplo, eles propuseram uma reunião com o governo, município, várias instituições, comércio em geral, comerciantes, o povo, para tentar uma solução para os problemas do pós-cheia. Bom dia, nós estamos aqui com o Rubem Nascimento, que é superintendente do Fé Comércio, que vai nos fazer um balanço dessa reunião de ontem que ocorreu lá no Aquário Céu Hotel. Superintendente, o que vocês tiraram dessa mesa redonda? O que foi concluído? Saiu uma carta proposta? Como é que foi a reunião de ontem? Eu queria que o senhor fizesse um balanço sobre essa situação. Bem, William, primeiro nós apresentamos para o governo propostas. Essa é a vantagem do setor produtivo, é a velocidade que tem nas ações. E nós apresentamos propostas para a reconstrução do estado de Rondônia. Nós entendemos que a cheia que atingiu o estado, porque a gente não pode falar só a cheia do Madeira, porque municípios como Guajará Mirim, Costa Marques, Nova Mamoré, Cacoal, Rolim de Moura, também foram atingidos por cheias. São rios também que tiveram reflexo do rio Madeira e que tiveram cheias também e que tiveram também prejuízo. Nós contabilizamos em torno de 3 bilhões e meio de reais os impactos diretamente na economia. Mas somando aos números governamentais, esse número pode chegar em 4 e meio a 5 bilhões de reais. Esse total dessa destruição que as cheias do Madeira ocorreram. Nós apresentamos alguns eixos que são extremamente importantes para isso aqui. Toda a estrutura de economia da Federação do Comércio se debruçou nesses estudos aqui para apresentar propostas concretas ao governo. De forma que, em sendo reconhecido imediatamente pelo governo federal o estado de calamidade, então essas propostas têm uma velocidade de aplicação. Até porque nós temos, o estado terá 120 dias para apresentar os projetos estruturais ao governo federal para que realmente os recursos possam ser direcionados para essas obras. Dentro dessa, ontem, nessa reunião de ontem, a gente provocou a convocação de 64 instituições. Mas, desse total, 62 já estiveram presentes, quase uma totalidade. Inclusive, o governo do estado, os prefeitos de Nova Mamoré, de Costa Marques, de Rolim de Moura, tiveram presentes, os representantes também da Prefeitura de Porto Velho, que é o secretário de Planejamento, que está acompanhando e coordenando essas ações. Os bancos federais, porque a Fé Comércio também, preocupada com isso, já se antecipou junto aos bancos federais, os organismos de crédito, de forma com que se tenha um crédito facilitado e direcionado a esses empresários que foram atingidos. O Banco do Brasil imediatamente apresentou uma proposta, e essa proposta já está sendo divulgada junto ao setor empresarial, com um diferencial de juros do BNDES, com recurso do BNDES, e um juros diferenciado para atender exatamente essa demanda. Não só os empresários que foram atingidos diretamente pela cheia, mas aqueles que foram atingindo diretamente. Atendendo, inclusive, servidores públicos, que estão com dívida junto ao banco, que podem renegociar essa dívida, prazo que pode ser prorrogado. O estado de emergência, ele dá umas facilidades ao estado a atuar de forma menos burocrática, de forma mais rápida. Quer dizer, você está num estado de calamidade, você não pode enfrentar essa burocracia para as ações que precisam ser feitas. Nós pontuamos alguns temas, como a construção de encostas na margem de direito do Rio Madeira, que é essencial, ele deve começar do eixo das usinas até a região de Belmonte, ali, passando um pouco mais desse período, porque a gente entende que o lado direito do Madeira, Porto Velho, está sendo prejudicado, é onde a área toda está sendo destruída por esse impacto do rio. Os estudos que precisam ser feitos hidrológicos do Rio Madeira, não só na área brasileira, mas acompanhando as universidades federais, do BNDES, da Bolívia e da região da Bolívia e dos Andes, assim como também do Peru. Um consórcio de universidades, entre a Universidade de Rondônia e a Universidade desses países aqui, para que se traga realmente uma base científica, por que está acontecendo a cheia do Rio Madeira. Entre os impactos que a gente percebe, o Rio Madeira é um rio que não tem um leito definido, ele está sofrendo o processo de assoreamento, ele está ficando com o seu leito raso, ilhas estão sendo montadas ao longo desse trecho, e é natural que quando você tem um assoreamento do rio, automaticamente o volume de água vai aumentar e vai se expandir, como aconteceu agora. Segundo técnicos brasileiros, as bacias do Beni e do Madre de Dios no Peru, elas sofreram um desmatamento fora do normal. O que ocorreu ali, o que ocasionou um desequilíbrio no meio ambiente. Daí a quantidade de chuvas exageradas, e daqui para frente essas coisas vão se repetir com o menor espaço de tempo. Quer dizer, foi discutido também esse problema de como equacionar esses problemas que ocorrem no Peru e na Bolívia, com reflexos sobre o Brasil? É aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. São vários pontos, né? Essa é a questão do desmatamento na região da Bolívia, questão dos efeitos da chuva, e a questão também do desgelo. Então a gente tem que entender que a cadeia dos Andes, ela é uma cadeia que cresce de um centímetro a dois centímetros por ano. E isso você aumenta as placas de gelo nessa região. E quando isso acontece, o desgelo automaticamente você vai ter um volume maior de água. A questão do desmatamento, são outros pontos, mas tudo o que nós estamos trabalhando hoje ainda é no campo especulativo. A gente precisa trabalhar com a solução científica. Nós não podemos hoje ficar num achismo. Ah, eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo. Não. Pra isso que estão as universidades, a federação está montando o Conselho Superior de Ciência e Tecnologia, será composto por doutores da Universidade Federal de Rondônia, e vai ser integrado também o representante do IMPA, desses organismos que estudo, de forma com que, quando você apresentar uma proposta, tanto para o governo do estado, quanto para o setor empresarial, se apresente uma proposta científica, concreta, segura. Não podemos hoje trabalhar, como nós trabalhamos no estado de Rondônia, com um achismo. Ah, eu acho que é melhor aqui, eu acho que é melhor aquilo, podemos fazer isso? Não. Os últimos levantamentos, feitos aqui, com o ecobatímetro que a Marinha faz, no trecho da hidrovia do Madeira, Porto Velho até Manaus, ela vem mapeando ao longo do tempo o rio Madeira, então vem comprovando que esse tempo todinho, o rio tem mostrado o assoreamento. As ilhas estão sendo construídas em vários locais. Um exemplo é o que acontece ali na região do Abunã, quando, na época da seca, a balsa não consegue atravessar de tão raso que está o rio. Os efeitos do garimpo que estão acima ali dentro, removendo todo esse material. O rio Madeira é um dos rios que tem maior volume de sólidos dele, quer dizer, ele tem uma concentração de terra muito grande. Então, para você ter uma ideia, aqui no galpão da Estrada de Ferro Madeira Mamora, quando o rio secou, tem um metro e meio de terra que se acumulou. É lógico que você vê, se a água para ali, como ficou praticamente parada, a velocidade do rio reduziu bastante, esse sedimento vai se concentrar no fundo. É o que acontece com as ilhas que estão acontecendo hoje no Rio Madeira. Então, tudo isso, o Elian, a gente está se debruçando, apresentamos propostas concretas e imediatas, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, que tem impacto direto na economia. Então, cabe agora ao governo do Estado, o governo federal e ao governo municipal desses municípios, né, que estão em decretado estado de emergência e outro estado de calamidade, a realizar os projetos estruturais pra gente fazer a reconstrução. Nós entendemos que a cheia agora deu uma lição, a gente tem que tirar oportunidade disso, ver que isso é uma oportunidade pro Estado de Rondônia e concentrar os erros, né, e concentrar aquilo que foi errado. Por exemplo, os distritos. Tá comprovado que os distritos não tem condição demais de continuar, como São Carlos, Calama, Nazaré, não tem condição de continuar onde eles estão. Eles têm que ser removidos, ter feito um processo de reconstrução dessas regiões. Desculpa eu interromper, superintendente, mas, veja bem, eu li no jornal de hoje, no Estadão, de que a prefeitura já está pensando na reconstrução de Nazaré e São Carlos, que foram distritos totalmente arrasados, destruídos. Quer dizer, vai se continuar errando? Não, é isso que tá. Você tem que hoje, não pode se chegar e achar que eu tenho essa área. Pra você ter a ideia, quando você vai pensar nisso, entra o problema fundiário. E é por isso que nós levamos também o Antônio, que é do Patrimônio da União, pra que coloque à disposição do município áreas da União hoje que podem ser aproveitadas pra reconstrução. Nós podemos pensar também na margem esquerda do Rio Madeira hoje, onde você pode levar famílias que estavam nessas regiões aqui, que precisam ser retiradas das áreas de risco, mas elas têm que ser proibidas de voltar. E como é que você proíbe de voltar? Urbanizando. Você tem que fazer um... Não só urbanizando, mas também dando a essas famílias onde morar, casas para que elas possam morar. Não é só tirar. Sim, tirar e dar condições dessas famílias residirem em outro local, né? Isso não precisa nem se falar. Isso é automático, né? Tem uns programas hoje habitacionais do governo federal, tem o Programa Nacional de Habitação Rural, que se atende nisso, e tem o Programa de Habitação Urbana, que hoje Minha Casa Minha Vida, hoje, do qual existe hoje já quatro mil residências já cadastradas pela Prefeitura para ser utilizada. Lembrando também, Willian, que mais de dez bairros só de Porto Velho foram construídos em função de cheias do Rio Madeira. As pessoas foram retiradas das áreas de risco, foram para esses bairros, receberam os terrenos, construíram suas casas, depois venderam as casas e retornaram para a área de risco. Outros ficaram da área de risco e foram para outros bairros. Isso não pode acontecer mais. A gente tem que tirar uma lição disso, colocar essas pessoas em casas, doar as casas para as pessoas. Eu acho que não pode pagar. As pessoas que foram retiradas dessas casas têm que receber essas casas gratuitamente e tem recurso federal para isso. Alocar essas pessoas nessas casas, urbanizar essas áreas e evitar que se ocupe novamente, porque senão nós estamos patrocinando novamente tragédias. E nós temos que levar em consideração que nós não tivemos morte ainda com essas cheias. Os casos de doença, por exemplo, aumentaram 143%. E eles vão ainda aumentar agora com a seca do rio, com a vazante. Levantando outro ponto. Em todo ano de cheia, você também tem um ano de seca. E a tendência do Rio Madeira esse ano aqui é comprometer a navegação todinha no rio, ao longo do rio, da hidrovia do Madeira Amazonas, comprometer o abastecimento de Manaus em termos de gêneros alimentícios e comprometer a questão do combustível que vem para Rondônia. Nós vamos ter que novamente jogar o combustível na BR-364. Então, essa questão da logística toda em que se debruçam os problemas que aconteceram no Estado, precisam ter um grupo de trabalho exclusivamente pensando e tomando decisões sobre esse ponto. Senão, nós vamos passar o ano, passar dois anos, e os problemas vão continuar. Eu espero, sinceramente, que o governo do Estado e a Prefeitura realmente tomem providências urgentes, imediatas, que não ocorrem em Rondônia, o que ocorreu, por exemplo, no Rio de Janeiro, que um ano, dois anos depois da cheia, a cidade ainda estava do mesmo jeito. As cidades serranas do Rio de Janeiro continuavam do mesmo jeito. Houve desvio de verba das prefeituras das cidades serranas. Então, minha gente, espero que aqui em Porto Velho que esse trabalho da Fé Comércio seja recepcionado, até boa recepção do governo e do município, para que a gente não fique realmente daqui a um ano ainda lamentando a cheia do ano passado. Este foi o William Raul Martins para o programa Viva Porto Velho, uma tribuna a favor de Rondônia.